Música Salve, salve gente e amigos, estamos entrando no ar e começando mais um Galeria Clip e especificamente um Sexta Fora muito especial. Meus convidados de hoje são Marcela Thaís e Cleiton Oli. Cara, que legal vocês estarem aqui. Pois é, muito bom estar de volta. Muito bom, é. Não, eu gosto assim... Até que enfim, né, cara? Até que enfim eu venho nesse programa. Não, não fala isso. Estou brincando, já vim outras vezes, é verdade. Marcela também. Mas legal o fato de vocês estarem juntos, eu queria aproveitar essa pauta, a gente até conversava antes, né? Porque o nosso segmento, ele assim, eu creio que ele tem muito a conquistar de uma forma geral na música, na cultura e na sociedade brasileira. Às vezes eu vejo a gente muito assim, tratado de uma forma isolada e meio que preconceituosa. E eu acho muito bacana a iniciativa da turnê de vocês, da Disco Prezi, com a participação especial da Marcela, nos teatros. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Marcela vem de uma experiência de uma turnê em teatros, né? E Cleiton também, a Disco Prezi tem uma agenda muito bacana no Brasil inteiro, a gente estava até falando lá no Amapá, né? Mas a coisa de fazer um circuito pelos teatros, de representar a nossa música, eu acho uma experiência que tem dado certo e muito bacana, da sociedade, às vezes, que quer sentar numa poltrona, que quer ficar mais tranqui, assim e tal, quer assistir um bom, entre aspas, show, entre aspas, mas algo para o senhor de excelência. Como pintou a iniciativa de vocês estarem juntos e qual o momento bacana do que está rolando entre vocês dessa turnê? É verdade. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que, na verdade, a gente se tornou uma dupla, né? A gente quer do Goiás da Cris, né? Cleiton e Marcela, a dupla. Vamos cantar sertaneja, gente. A gente vai cantar sertaneja agora. É porque o detalhe é que eles são de Goiás, né? Eles moram em Brasília, né? Que é um padradinho cercado de Goiás, por todos os lados. É, fica dentro de Goiás. Fica dentro de Goiás. Então, a gente está muito com os goianos, sertanejos. O brasileiro, você pode até fingir que não é, mas é goiano. É Goiânia, né? É o Distrito Federal, mas está dentro do estado de Goiás. Está perdido dentro de Goiás. É, quer dizer, brincadeira, tá, gente? A gente vai virar dupla, não, né? Mas surgiu esse sonho, né, cara? De ter uma turnê em teatros, assim. A gente nunca tinha feito nada igual, ao contrário da Marcela, que tem muita experiência já nessa área. Mas quando a gente gravou o Palavra Sonho e Poder Lado B, que era mais intimista, a gente queria gerar, de alguma forma, a atmosfera do estúdio que a gente gravou. A gente gravou na Trama, em São Paulo. E aí a gente ficou pensando como gerar isso e tal, e pintou essa ideia dos teatros, né? É muito novo pra gente. A gente vem de uma experiência de palco de rua e de igreja, né? A gente é igrejeiro, né? E, assim, foi algo, um desafio. E é gostoso, né, se desafiar, né? Encontrar um jeito novo, né? De se expressar. A gente sempre tá procurando um desafio novo. E aí a gente começou a desenhar a turnê. Durante o processo, aí a gente começou a sonhar com essa ideia de trazer um convidado pra estar junto. E foi muito interessante, porque o primeiro nome que surgiu na nossa lista, a gente fez uma listinha, né? Aí o primeiro nome que surgiu foi Marcela Maranhela. No sentido zonjeado. Olha aí que chique, né? Marcela Thaís apareceu lá no primeiro nome. E aí eu me lembro que eu liguei pro Maurício Soares, da Sony, né? E aí eu falei, cara, a gente tá pensando em trazer um convidado e tal. O que você acha da ideia? Aí eu falei, pô, eu acho demais. Eu falei, tem alguém no seu coração que você pensa pra esse projeto? Eu não falei quem a gente tava pensando. Aí ele falou, cara, a primeira pessoa que eu pensei é Marcela Thaís. Legal. Eu falei, olha aí, olha aí, olha aí, como é que é, né? Eu falei, caramba, você tá brincando que esse foi o primeiro nome? Primeiro nome. Eu falei, cara, também é o primeiro nome que a gente tá pensando, que eu tô no coração aqui. Eu falei, demais, cara. Então, vamos entrar em contato e tal. Aí já rola aquele milagre. Eu falei, será que ela me atende? Foi um prazer atender. Ela atendeu na hora, eu fiquei bom emocionante. Eu só não esperava aqui, né? Ele falou assim, e aí, vamos participar da turnê? Legal, Cleiton. Vamos sim, que prazer, que honra. Me manda a agenda. Ah, é daqui a alguns dias. É, tipo assim, semana que vem, né? Semana que vem, eu dei. Isso é Cleiton Lee, tá, gente? Sou eu, isso aí. Eu sou meio assim mesmo. Blinca, eu tô passando aí, sabe? Mas algumas coisas precisam ter essas iniciativas, às vezes até doidas mesmo, né? Eu admiro muito a iniciativa que eles tiveram, porque a gente é igrejeiro e tudo mais, mas acabou assim, que o próprio público, inclusive, que vai pra igreja, eu acho que, num modo geral, esse prazer de admirar a arte, a música, os músicos tocando, você poder ouvir um som bem, a acústica do teatro traz esse prazer, né? A música, ela é poderosa. Então, assim, eu acho que, acho que ter essa admiração no quesito entretenimento, não vejo problema nenhum nisso nesse. Confronto, conflito. Exatamente, por quê? Porque tudo que é bom, tudo que é agradável, né? Então, assim, se a gente for olhar isso, poxa, é bom, é agradável, edifica. Por que não tornar isso, perdoem minha palavra pra alguns, um espetáculo santo, né? Poxa, eu vou, vou sentar, vou com a minha família. No teatro, você pode convidar, inclusive, uma pessoa que não gosta de ir na igreja. Ou que tem preconceito, né? Que tem um preconceito, né? Que aconteceu, por exemplo, muito nos meus eventos. Galera espírita, galera, inclusive, da Macumbeiro, que comentou num dos vídeos meus, cara, eu sou do Candomblé, mas eu gosto de Marcela Thaís, eu fui pro show dela, eu gostei muito. E isso me surpreendeu, por quê? Porque era um ambiente pra eles, é um ambiente cultural, é um ambiente pra todo mundo, né? Inclusive, num dos teatros, e é legal a gente ter oportunidade nesses espaços também. Por quê? Porque a música cristã evangélica, vamos dizer logo no verbo certo, na palavra certa, o evangélico, o evangelizar, ele é uma cultura no nosso país. Não é igual, ah, vamos falar da cultura afro e tudo mais. Poxa, é uma religião, mas nós somos uma religião que é fortíssima em sua cultura. Nós viemos também na colonização do Brasil, nós estamos na história do Brasil. Então, é legal a gente tomar esses espaços públicos também. E que também, assim, nós já somos, assim, na sociedade, uma representação numérica grande. E que essas pessoas demandam cultura, entretenimento, atividades culturais. É, eu sou de uma época que esses assuntos eram muito difíceis de serem tratados, mas o cristão, ele vai ao cinema, né? Às vezes a gente vê as pessoas... Vai ao shopping, vai ao cinema, quer ver uma orquestra, um teatro. E também, assim, Marcelo e Clayton, já existe uma parcela da população, eu já tô ficando meio coroa, né? Que às vezes tem uma dificuldade de ir em eventos assim, muito de ficar em pé, muito tempo. Eu me lembro de uma conversa com o Fernandinho, quando ele escolheu aqui o HSBC pra gravar os teus sonhos, ele falava, eu fiz uma escolha pra que as pessoas sentem um lugar um pouco mais aconchegante, assim, porque eu sinto que a ambiência também, às vezes, é comprometida por ambientes muito tumultuados. Do tipo, você quer ministrar, você quer falar mais sério, aí é um sorveteiro passando, é um cara vendo, olha a água, olha a água, não sei o quê. Aquela conversa com ele também me soltou um filete, assim, de compreensão, de que às vezes existem ambientes que não só a música, mas a fala, a poesia, ela chega de uma forma mais tranquila se você cuidar dessa ambiência. Eu acho que o teatro é propício pra isso. A gente prepara o pessoal, a calma, a euforia do show, do povão, ela é menos, entendeu? Bem menos. As pessoas, elas sentem a formalidade do local também, que o teatro passa essa formalidade. Elas se vestem melhor, as mulheres se maquiam mais. Por quê? Porque não é simplesmente aquele culto que ela sempre vai. Poxa, é uma programação. Eu vou com meu amigo, eu vou com meu namorado, eu vou com meu esposo, Então, assim, é legal, porque gera essa outra ambiência que você disse. Sim, sim. Eu vou pro intervalinho rapidinho e eu volto com essa dupla. Não é uma dupla, na verdade, são dois representantes. Cleiton, vocalista da Disco Preeze, Marcela, Thaís, são dois ministérios muito importantes no nosso segmento e a gente volta já nesse bate-papo muito legal. Volto já. Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip Sexta Fora, com Marcela Thaís e Cleiton Oli, da Disco Preeze. Legal. Eu queria falar um pouco mais sobre o que a gente estava conversando e aproveitando a nossa conversa, falando dessa coisa que às vezes é meio conflituosa de a cultura, entretenimento e o que a gente faz de louvor e adoração a Deus. Eu acho que a arte, ela meio que brigou com a história da igreja, né? Depois da Idade Média, houve meio que uma briga, né? Parece que é meio proibitivo você falar que é arte, é meio proibitivo falar que é entretenimento. A obra artista, ela até é ofensiva. Ofensiva, é. Quer dizer, então, que a gente não pode... E Marcela, que gosta muito desse assunto, é poetisa, Cleiton também, um grande artista. Por que a gente carrega esse peso, assim? É ruim falar que a gente apresenta a nossa arte com excelência pra louvor e adoração do nosso Deus? Cara, eu acho que uma vez eu conversei sobre esse assunto com alguns amigos meus. Eles falavam uma coisa. Na década de 80 barra 90, ainda existia uma abertura pro gospel, pra todos os ritmos, né? Começaram a chegar, né? Começou a chegar o rock, começou a chegar o pop e tal. E eu me lembro que uma pessoa falou assim, olha, a igreja virou as costas pros artistas, que os artistas não souberam lidar com a igreja. Eles souberam lidar com a igreja como artistas no sentido pejorativo do que o artista é, no sentido de que queriam ser bajulados, queriam ser... pessoas intocáveis, pessoas intocáveis, inalcançáveis e tal. E aí ele falou isso, inaugurou a onda dos adoradores no sentido de que eram servos, que eram exatamente um anti-movimento a tudo que a arte é perfeita. Por exemplo, quando o Jean Mires existia, ele ainda defendia a coisa da arte e alcançava muito isso. Eu me lembro da época da Casa de Davi, que batia um forte em relação a esse discurso, até ter uma época de virarem de costas pro público, né? No sentido de não se sentirem adorados. Interessante. Rolava isso, né? Então, quer dizer, eu acho que a igreja meio que cansou, né? Então, eu acho que, por exemplo, hoje a gente vê um outro movimento, onde a gente começa a resgatar essa palavra arte, mas eu acho que a igreja ainda não tem muita paciência com o lado negativo da palavra artista nesse lado de... Eu acho que faltou... Eu acho que quando aconteceu essa época, tudo que é extremo, surge uma resposta, né? É, uma resposta. E aí, então, acredito que essa galera que veio, ela estava inaugurando, né? Então, toda galera nova não tem parâmetro, né? Então, não culpando ninguém, mas acaba que dos dois lados realmente houve um rompimento no sentido da igreja compreender o que é arte e do pessoal impor, entendeu? Como deveria ser. Com certeza, no nosso meio, há muito desse problema. É quando a igreja não compreende, olha, eu preciso de uma boa iluminação, eu preciso de um bom som. Por quê? Porque não adianta ter uma mensagem bonita, mas ela chega com ruído. Ela não alcançar, entendeu? Eu preciso fazer bem feito. Na Bíblia toda você vai ver coisas sendo bem feitas, sendo bem preparadas e sendo estrategicamente até o sermão do monte. Jesus subiu no monte porque não tinha caixa de som, então o monte propagava o som. Então, tudo tem que ter uma estratégia para alcançar as pessoas. Então, o artista tem que ser equilibrado, ele precisa desse equilíbrio, mas ele precisa também de certas coisas, né? Tem as exigências mesmo, vamos dizer, acho que a parte mais sensível são as exigências. Eu acho que essa acaba sendo o foco de conflito, o ponto de conflito entre igrejas e artistas. São as exigências. Nossa, estou com problema com essa palavra. Essa palavra eu sempre me mando com essa palavra. Exigências é um perigo. Exatamente. Mas eu concordo. E eu também sou contra a romantização do amadorismo, assim. Porque geralmente a pessoa, não, é tudo simples, mas o irmão pega lá e canta errado. Ô, meu Jesus, não cai. E o fogo cai. Aí, tipo assim, aí já chega gente com cheio de instrumento e o fogo não cai. Eu acho o seguinte, eu acho que a unção é algo belíssimo, mas se ela tiver aliada à técnica, ela fica mais linda ainda. Da mesma forma que a técnica é algo belíssimo, mas aliada à unção fica perfeito. Eu comparo até as duas asas de uma borboleta, né? Um lado é a unção e o outro lado é a técnica. É como uma canoa de dois remos, né? Como uma canoa de dois remos. Eu fui muito impactado, cara, com uma administração. Durante muito tempo na minha vida, ficava essa competição entre unção e técnica, né? Já conversei com várias pessoas sobre isso. Mas teve um show que me impactou, que foi do Delirios. Ô, cara, esse vídeo me marcou também, cara. O Delirios me marcou de que é possível aliar as duas coisas em alto padrão. Falou tudo. Agora, uma coisa que me chama a minha atenção nessa conversa, conversa profunda, né? É, é profunda. Eu tenho... Fica quieto. É que quando você estuda a história da igreja, os grandes artistas estavam na igreja. Primitiva, por exemplo. Rambran. Você vê o Vaticano, existem coisas de Michelangelo ali, que são, tipo assim, obra-prima da humanidade. Mas com esse rompimento, parece que houve uma briga. A música até avançou muito. Você vê, por exemplo, o teatro, com todo respeito a alguns grupos, tipo o Giovanni Si, tem uma outra galera que eu já vi muito bacana, mas o teatro ficou um negócio assim, um hiato, que o nosso teatro parece muito mambembe, quando você vê as coisas que o secular faz, por exemplo. A música até avançou bastante. A poesia, por exemplo, cara, a gente, sabe, é muito, muito... Como você fala, há uma romantização da arte à defesa de uma simplicidade que é uma pobreza, às vezes. Então, eu fico, assim, às vezes, à busca de entender se essa nossa expressão para Deus não está cerceada e limitada por causa desse preconceito. Quando o nosso Deus, eu acho que Ele merece o de melhor e de excelente da nossa expressão artística, seja ela poética, da interpretação, da música, de tudo. Acho que a gente tem um problema muito grande com a estética. Tipo assim, o protestantismo, quando ele aboliu a questão das imagens, ele meio que aboliu toda uma comunicação estética. Você vê que tem algumas igrejas que têm problema até com o crucifixo, né? Colocar uma cruz, tipo, é, mas tá com cruz, tem um negócio de cruz do peito e tal. Eu tenho isso na minha família. Eu não uso crucifixo, acho que até é meio inconsciente isso. Mas tudo que é estético, tudo que é simbólico demais, assim, parece que a gente tem uma resistência, né? O teatro, acho que você se entra nisso. Acho que essa falta de equilíbrio é um grande problema, né? É, a gente tem isso. Agora, por exemplo, quando eu vejo tuas letras, quando a gente olha para a natureza, a expressão de Deus, assim, a criação, a expressão de Deus, a arte, pela natureza, é algo belíssimo, né? A gente tira por Davi. Davi tinha a essência, mas se ele não tivesse aprendido a tocar a harpa, não adiantaria, talvez ele nem tivesse chegado onde ele chegou, porque foi através da harpa ali ministrando para Saúl e tudo mais. Por exemplo, Davi foi muito usado na arte, embora a gente veja mais o lado das guerras e tudo mais, mas Davi foi muito usado na arte, através da poesia. Poxa, a Bíblia é cheia de poesia. O Salmo, né? Por que que Cântico dos Cânticos está na Bíblia? É, mistério. Entendeu? Por quê? Porque ali tem tanta poesia para ser interpretada. A intenção de Cântico dos Cânticos é para ser interpretada no âmbito da poesia. Totalmente. Não é histórico, não é cultural, não é... É para ser interpretado. É de leite, poético. E Salomão foi o cara mais poético também. Sim. Jesus foi muito poético. Sim. Então, assim, eu acho que a gente não sabe, talvez, na nossa inocência, na inocência de alguns, fica com medo de se aprofundar, né? Para estudar mais, se preparar mais. E aí pensa, pô, isso vai brigar com a essência. Eu acho que, como o Cleiton usou um exemplo maravilhoso, uma borboleta, a essência, eu acredito que vem em primeiro lugar. A essência vem em primeiro lugar. Porque se Deus não te chamou para aquilo lá também, você pode, talvez, ter a melhor banda, montar a melhor estrutura, ter um avião, um jato, para levar essa banda. Mas se você não tiver a essência, você não vai fazer essa ligação. Então, eu acho que é a essência. Mas também, sem o preparo, a minha capenda, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que todo mundo amadurece, pensa assim, ei, quando o Satanás caiu do céu, ele mexia com música. Sim. Então, a música é importante e a música vai ser utilizada na conquista de almas. Sim. Para o bem ou para o mal. Inclusive, eu acredito que a música, ela não é neutra. Ou ela flui uma água limpa ou uma água suja. Não existe música neutra. Então, assim, é polêmico esse assunto. É polêmico. Polêmico esse assunto. É isso. Então, como a música tem esse poder, quem está se apropriando desse poder? Eu tenho certeza que quem está se apropriando com conhecimento, porque o nosso povo peca por falta de conhecimento, com conhecimento, vai mais à frente, independente se está do lado bom ou se está do lado mal. Então, cabe a nós que estamos do lado bom, que temos uma mensagem que merece ser propagada. Jesus não tem mensagem melhor, ainda mais para esse mundo atual. Jesus é a mensagem mais atual para esse mundo. Então, cabe a nós. É um dever em hoje, que a gente tem mais informação, mais acesso à tecnologia e tudo mais, ao preparo, que antigamente era mais difícil mesmo, né? Uma caixa de som era caríssima. Tudo era muito mais... Hoje não, hoje é muito mais acessível, tem coisas de qualidade. Então, inclusive, cito aqui o próprio Disco 3, que são muito bem preparados, como banda. Eu achei muito legal o preparo deles. E no meu âmbito, eu sempre... Poxa, eu tenho que aprender mais. Eu falo de poesia, por que não ler mais? Por que não... Eu acho isso importante. A gente vai ter que encerrar o programa de hoje, mas eu fico convidado e despertando você a ficar ligado na nossa programação, porque semana que vem eu vou dar continuidade a esse papo. Então, hoje é só a primeira parte. Eu vou encerrar por aqui. A gente vai de música dessa galera feríssima, mas a gente se encontra na próxima semana com mais um Sexta Fora com Marcela Thaís e Cleiton Oli e a gente se encontra. Um super beijo, super valeu e tchau, tchau. Legal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Foi tão bom que a gente preparou uma segunda parte desse bate-papo com a Marcela Thaís e a Disco Praise, na verdade, com o Cleiton Oli, que é o vocalista da Disco Praise. E eu espero muito que você fique ligadinho para a semana que vem conferir a segunda parte desse papo muito profundo e interessante sobre a nossa música, sobre cultura e arte dentro do segmento da música gospel no Brasil. Inclusive, a turnê de teatros que eles estão fazendo, Disco Praise e Marcela Thaís, tem muito a ver com esse bate-papo muito profundo e interessante do conhecimento acerca do que a gente faz para a louvor e glória do Senhor Jesus. Fique ligado, por hoje é só. Mas tem mais, semana que vem tem mais e a gente fica sempre na expectativa em estarmos juntos. A gente fica com uma canjinha da Disco Praise com a canção Pedra na Mão, Gigante na Mira. Tem um gigante que ele cisma e fica na nossa mira. Você tem que ter pedra, mas pedra espiritual. Eu fico com a lembrança desse bate-papo e uma expectativa boa que esses caras vão falar sobre muitas vezes na cultura e na arte a gente se usar para derrubar grandes gigantes que existem na vida da sociedade, do nosso convívio. Fique ligado, Deus te abençoe muito. Super valeu, tchau, tchau.